Antes de tudo... Eu to babuco! 5, 5, 5! Como diria a satisfação? Calma ai! Eu satisfação demais! 5 a 0 família! Mas vocês meteram 5 a 0 no time que ta brigando pra eu cair no palito, eu to nem ai! Família quanto tempo a gente não veio ai, sua trezoeira? O ultimo jogo que o Corinthians marcou 5 gols Foi o primeiro jogo do canal que você me deixou mal acostumado Mas eu sabia que veio algo diferente hoje mano O Corinthians nessa altura está feliz Não é nem pelos 5 mano É pela nova perspectiva que a gente ta tendo sobre o nosso time É que a gente ficou um ano vendo o nosso time Quando tinha que fazer isso por exemplo Sabe o jogo que o Corinthians tinha que ter feito isso ano passado? Conta a Chape Como é que foi? Gol aos 90 minutos lá de escanteio Pra ficar os caras a ser o TT Eu vou ser acostumado com o Corinthians Eu vou dizer O nome do cidadão que mudou isso dai É Pereira Detona Funk Se me provocar Vai ter que aguentar Vai ter que se provocar Vai ter que aguentar A gente sabe que é a ponte do time fraco Só que o ponto é o seguinte Sempre quando a gente viu o Corinthians jogar contra outro time fraco Era Literalmente O Corinthians Tocando bolinha Sem objetividade nenhuma O Corinthians jogando todo recuado Ou faziam Se fizesse um gol no começo Ia recuar e segurar um a zero Se não fizesse Ia ficar jogando De boinha lá na dele Sem oficividade alguma E depois do 35 no segundo tempo Aí vai a loucura Aí vai a loucura Às vezes sai o gol no final Às vezes não saia E quando saia Era o Silvinho O herói do Corinthians Tá ligado E tipo mano Quando chegava logo um jogo importante Tentava fazer isso A gente viu o que aconteceu Perdendo Perdendo Perdia pro Flamengo da Copa São Paulo Humilhado pelo Atlético Mineiro No Mineirão No Mineirão Tá ligado Até no próprio jogo contra São Paulo Conto São Paulo Perdeu sem reação nenhuma No Morumbi Tipo Ah o time do Pereira Também perdeu no Morumbi Mas jogando muito melhor Olha a diferença O São Paulo teve O Rogério Senna Vê a público falar Que esse time tem muita qualidade E que vai Eu sei que ele falou isso O Rogério Senna O Rogério Senna Falou que tem uma perspectiva Pro time do Corinthians Muito grande E outra O São Paulo pegou um time melhor Que ele Foi quarta né Contra o Palmeiras Sem chuva mano Eu sei que é foda Mas mano Pegou com um gramado bom Com condição de jogar Pegou e perdeu Eu acho que se eu não tivesse Tido aquela Perdeu jogando melhor viu Tem essa Perdeu jogando melhor Eu acho que o São Paulo O São Paulo também Deu uma recuperação É porque vocês sabem Mas o São Paulo não era uma barba Tá ligado É que eu falo o assunto É que eu sei que a sua O São Paulo e o Palmeiras Mas só pra competar Pra já voltar a Santo Coringa Eu acho que jogou o Meira só um pouquinho No segundo tempo O primeiro foi amassado Não O São Paulo O Palmeiras jogou até fazer o gol Então até fazer o gol Depois do gol voltou Enfim Família Mas o Coringão hoje Ele fez O que a gente espera do Corinthians As porra Eu acho que o Corinthians Se continuar jogando assim Perdendo bola Pressionando já Na sequência Pra ficar aquela merda De recuarzinho a tudo E fazer aquele distanciamento social Do Silvinho Vai chegar contra o Atlético Mineiro Vai chegar contra o Flamengo Pode ganhar Como pode perder Mas a gente sabe que vai competir Não vai ser humilhado Igual foi Ah, mas errou muito fundamento Mano Tem que entender Que o cara chegou tem duas semanas E já chegou Já chegou mudando bastante coisa Já chegou com personalidade Já colocou o mosquito Pra ser titular Sacou o Juliano O Juliano é muito bom jogador Mas quando você coloca As três make-upistas Igual o Paulinho Renato Augusto Acaba dando Uma lentidão A técnica melhora Mas dá uma lentidão mais Só que ele quer mais rapidez Ele saca o Juliano Pra colocar o Juliano No segundo tempo Que também É uma boa opção E coloca o mosquito De velocidade Pra arrancar junto com o William Ficou perfeito Eu gostei muito Do que ele tá fazendo Sim Veja uma perspectiva maior Pros moleque da base Hoje foi a festa Hoje foi a festa Hoje foi a festa Adson 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 E o mosquito Sensacional Pra quem fica falando Ah, o Corinthians não tem banco Tá aí O mosquito O mosquito não é um jogador Que você vê assim Ó, titular Não, se você gosta O que o Paulo fala Direto aqui na live Tem banco pra repor Do mesmo nível dos titulares Não tem Não tem Não tem O titular brasileiro inteiro A única festa de reposição Que compra o nível É o Pedro no Flamengo No Brasil inteiro Não, que o pessoal gosta Não, que o pessoal gosta Ah, que o time do Corinthians é velho Ah, que não tem reposição Que não sei o que O moleque da base Tá aí, mano Três moleques entrou Marcaram o gol Tá? Os três moleques O mais velho É o mosquito Que tem, sei lá 23 anos Acho que é por aí mesmo Tá ligado? Então, mano Um tem 23 Outro tem 22 Outro tem 21 Vai falar que esses moleques é velho Não dá pra mim Não dá pra mim Pelo que eu tô vendo Eles vão jogar todo o jogo Você olha os próprios treinos Você olha os próprios treinos Na Corinthians TV Você vê o que mais passa Os moleques lá Fazendo musculação Pagando um pouco mais de massa Fazendo uns treinos de resistência O Raul Gustavo Tá aparecendo bastante lá nos treinos Me parece Tá até mais feliz Eu acho que ele vai começar A ser utilizado também Depois do jogo de hoje O Gil O Gil A zaga do Corinthians Defesa do Corinthians Foi... Tava tranquilo e tal Mas o Gil, mano Jogar com linha Jogar com linha avançada Não dá pra jogar com o Gil Vamos lá Porque o Gil Aquele era Tava jantada Do Ribamar Eu venho falando isso Desde que eu vi Ele vai perceber isso Mas o Gil O cara marca de costas Ele vai perceber isso Você viu a facilidade Com o maluco da ponte Pra se levar do Gil É o Ribamar No começo do Gil É o Ribamar mesmo Quer falar A facilidade do Ribamar Pra sair do Gil Pelo amor de Deus E é o Ribamar Todo respeito Eu pergunto pra vocês O que você sacou do Roger Guedes Mano Hoje Ele perdeu muito bom Mas eu achei que ele não foi mal Tá ligado É de tipo não querer correr Eu tô achando Ele tava com vontade E hoje isso já pra mim já um ponto O que eu tô achando do Roger Guedes Eu tô achando do Roger Guedes Falta de confiança Falta de confiança E estrelismo demais Tá ligado Mas acho que Hoje eu acho que não foi não Porra Teve uma Teve uma boa Ele cobrou o cara Ela sabe que eu tô direto É Teve uns negócios ali Que tipo Tava meio esquisito Mas Ele ficou feliz pelo time Ele ficou Meio bravo Tá ligado Ele dá pra ver mano Que ele quer mostrar resultado Ele tá agoniado com isso Mas Tem que ficar de olho É sim Tem que ficar de olho Mas se ele pelo menos entrar Como ele entrou hoje Com vontade É suficiente Tá ligado Você tá no jejum Assim É que eu não vou passar Uma assistência Tá ligado Vai ajudar o time Eu entendo É até que ele põe por exemplo A gente tá te conectando É Sei que ela não tá na boa fase Ele tem uma bola que literalmente O cara pode tocar Só você o cara vai lá e faz o gol Tá ligado Eu tenho pra frente pelo time Tá ligado Mas Eu entendo A reação dele Mas eu entendo Um pouquinho Isso Mano Na moral O time hoje Jogou por música O Tite já veio aí no meio da semana Falar que Renato Augusto e Paulinho Tá no radar da seleção E hoje os dois já mostraram Já deixaram o seu Tá ligado Já falou Tite Estamos aqui Você confia em nós A gente confia em você Fechado Tá ligado Então mano Eu acredito demais Que a temporada do Corinthians Vai ser tão boa Só que um dos dois Ou os dois vai estar na convocação Tá ligado Pô menino É questão do jogo mano Não tem muito o que falar não O Corinthians jogou demais Perdi a bola no ataque Já recuperava rápido Já ia pra cima Essa foi a principal diferença Do Silvinho com o Pereira Que fez demonstrar o resultado rápido Eu sei que esse time ainda não é O time que o Pereira quer Não tá 100% Tá em construção Mas só o fato Mano É muito bom Aos poucos a ideia Aos poucos a ideia A ideia dele vai Vai ser Vai aparecendo Tá ligado Desde a chegada dele A gente vivia falando aqui Esse time é pra ter a bola no pé Esse time não é pra marcar atrás Como o Silvinho faz O Silvinho O maior erro dele Foi um erro grotesco Que é tipo Não saber a característica Do seu próprio time Foi o que o próprio Vitor Pereira Falou mano Eu tenho um time aqui Que é experiente Se eu ficar marcando atrás Esses malucos Ou eles vão estourar Ou eles não vão conseguir jogar nada Tá ligado É por causa de cansaço Então Eu tenho que ficar com a bola Ficar correndo atrás de bola É porque igual ele falou Eu tenho que ficar com a bola Eu tenho que fazer a bola correr Ao invés dos meus jogadores É por isso que eu prezo muito a saída do Com todo o respeito O Gil vem jogando bem Mas pra esse tipo de jogo O Gil tem que sair Porque tudo bem Que você tem os caras mais Mais velhos na frente Você bota ele pra marcar Se acontecer de passar Você tem que ter os moleques Rápido lá atrás Pra correr atrás Porque o Gil não tem O Gil não consegue O Gil não vai ser esse cara Acontece que ele tá lá Numa intermediária Com o maluco chegando E tem que marcar o cara de costa O Gil não vai ser esse cara E outra variação Eu entendi o que ele quis Por exemplo A ponte todo respeito Os torcedores da ponte A ponte que não apresentou Perigo nenhum pro Corinto O jogo todo Teve um lance só Que foi com a falha do Cassio Tá ligado? Ele viu que a ponte Não tava atacando Ele falou Então mas se Ele não vai ser E ainda mais que os ataques da ponte Foi a maioria tudo pelo meio Só teve um dia pela ponta Que foi contra o Cassio Esse negócio Que eu tô perguntando Por que Se fosse só contra a ponte Hoje Ah que tava assim 5 a 0 Não tava 4 a 0 E tal Só que mano Contra o São Paulo O cara fez isso também Perdendo o jogo Tá ligado? Então você vê assim Que tipo Era o interesse dele Fazer o time jogar Com 3 zagueiros Ou 3 jogadores Na defesa E botar mais um atacante E mano Na moral Eu vejo isso daí Como bagulho positivo Tá ligado? Porque nos dois jogos Quando ele fez isso O time ficou Numa ofensividade No final do jogo Insano Tá ligado? Ficou ali Botou todo mundo Pra marcar lá em cima O jogador mano 90 minutos Teve ali uns momentos Que o Corinthians tava É Deu uma descansagem Deu uma abaixada ali Segundo tempo Mas eu vi Foi pouquíssimo tempo Mas eu vi ali Que aquilo ali Foi tipo Dos jogadores Preservando pra tipo No final do jogo Você viu 4 a 0 Ficou lá em cima Pra fazer o quinto Tá ligado? Aí o quinto também O jogo já acabou Não deu pra fazer mais nada Também Seria Seria muito louco E família Não é questão de Por exemplo Eu ou os meninos aqui Mas eu falo mais por mim Que eles podem falar por ele Mas acho que eu também Que sou igual Não é por tipo A gente tá animado Não é por gostar De um time que seja ofensivo E os caralho É perceber Que esse treinador Percebeu que o forte do time É esse tipo de jogo Ele não entendeu a característica do elenco Que ele tem pra entrar no futebol Eu não Como eu já falei Eu não sou fã de treinador Eu não sou fã de time que joga pra ataque Time que joga pra frente Time que joga pra trás Pra mim é igual Eu sou fã de treinador Que consegue ler a característica do ser elenco E montar um time em cima disso Se o Corinthians fosse o time pra jogar pra trás E jogasse assim Tendo resultado Eu estaria amando Ganhando de um a zero E os caralho Entendeu E eu sempre gostei Mas a característica desse time Perde um jogo pra frente Entendeu E diga mais O Vitor Pereira Tá fazendo isso daí Com uma maestria Com uma perfeição Igual a rapidez Que faz tempo que eu não vejo um Assim Ele tem um Abel aí Que tá fazendo um trabalho Só que a característica do time Que o Abel tem diferente A questão do Abel É aquele negócio Ele já tem aí um ano Ele sabe também Só que aquele negócio O Abel também Ele precisou de um tempo O Vitor Pereira em dois jogos Você já vê ali Que tipo tá andando Tá ligado E mano Com todo respeito ao Abel mano Mas Eu vou falar do Corinthians mano Faz tempo que eu não A última vez que eu vi um técnico Olhar assim Chegar No Corinthians Olhar pro elenco Fala puta Vou fazer isso Trabalho aqui E fazer com maestria Foi o Tite na segunda passagem É Tá ligado O Tite na segunda passagem Então mano A perspectiva que eu tenho Pra esse time Não vou também ficar me iludindo aqui Que eu Eu sei que tem muita coisa Pra melhorar Mas mano A perspectiva é muito boa Na moralzinha mesmo Os treinadores pais Que abraçou a ideia do técnico Você viu Os jogadores Você viu A gente viu no final do jogo Acabou Os veteranos Renato Augusto O Fagner Abraçando Os moleques Os moleques O Mantuan O Watson Você vê que a alegria Você vê a leveza Que tá ali no Você vê que não é mais Aquele ambiente contubado Que os caras Tendo que ficar toda hora Vindo na coletiva Pra defender o treinador Exatamente Mano sensacional família Eu adorei Também Vitor Pereira Trouxe uma nova perspectiva Um novo Corinthians Pra gente Que a gente tava esperando muito Tô muito ansioso Agora pelo derby Pode perder? Pode Até porque o Palmeiras É um time Você for colocar no geral É um time mais organizado Há mais tempo Já tá pronta Há mais tempo Já tá pronta Há mais tempo É um time que joga junto a dois anos É um time que tá se montando ainda Mas hoje com ele Se estivesse com Silvinho Eu já tinha certeza Que era derrota Sim Mas hoje com ele Eu tenho a perspectiva de coisas lá Mesmo que perca pro Palmeiras lá Vai jogar bola Que põe o seu jogo Não mude que vai jogar bola Tá ligado? Como foi até contra o São Paulo Sim Por mais que não tenha chegado no gol É isso que deixa a gente mais orgulhoso E cria uma expectativa positiva Pra esse ano família Sim Por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo O que mais vocês acham Que a gente deixou de falar Os destaques individuais de vocês E família Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo tá? Nossos horários de live Está aí embaixo pra vocês Hoje não vai ter live Porque a gente vai ter edição A gente vai editar ainda Vai ter que postar Antes de editar ainda Tem que postar esse pós-jogo ainda Sim Então vai demandar um tempo Mas os horários estão aí embaixo Sempre aparece aí Partindo nossas lives Amanhã a gente volta com live 2 horas da tarde Segue a gente nas redes sociais também Instagram, Facebook Twitter Tá aqui também? Tá na aba sobre Tá na aba do canal A aba sobre Eu acho que fica alguns links aí Também na descrição Nas lives também Nas lives também Nas lives também tem Só você olhar lá nas redes sociais Segue que é muito importante E quem quiser se tornar membro do canal família R$1,99 ou R$4,99 No final você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp Tem acesso antecipado aos vídeos Esticas personalizadas E muito mais Fechou? Fora o sorteio de uma camisa oficial do seu clube Como quando a gente bater nossas metas A gente já fez né? Sortiu um então Sorteamos um já Já vamos sortear outra na próxima meta É isso família Valeu É nóis Vai por isso Sai daqui a pouco react hein É isso aí Tamo junto Tchau